Avermídia, placas de captura e tudo para o seu setup gamer, siga no Instagram, link na descrição. Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luís, a para vocês mais um vídeo para o canal. E hoje galera, mais uma vez com o FC4 e bora lá mano para a próxima luta, bora aqui avançar. Agora, vamos dar uma olhada, qual será o nosso próximo adversário, Jaycee Stewart. 15 vitórias, 8 derrotas, o cara mega experiente, 13 mil ali por participação, 13 mil ali pela vitória. O cara mega alto, tem 1 metro e 98, 119 quilos, envergadura também bem grande ali dele, mas é isso, vambora. Bora aqui aceitar a luta, colocar aqui 5 semanas até a luta e vambora. Beleza galera, voltamos aqui ó, sofremos uma contusão logo no primeiro treinamento ali. Bom, vou ter que fazer tratamento aqui mesmo, custa 2 mil. Penalidade de treinamento, contusão na perna, uma lesão leve, menos mal. Bora aqui avançar, ó, uso a bolsa de gelo, fiz a terapeuta, experimento o tratamento de células de tronco, velho. Célula de tronco, é isso mesmo? Caraca. Fizemos então o tratamento de células de tronco. Sensacional, cura completa. Também né, velho? Beleza, então é isso, não vou mais praticar muito não. Bora aqui aprender alguma coisa, bom, vou fazer aqui todo o treinamento e aí depois eu volto, beleza? Galera, é o seguinte, eu entrei agora aqui, vamos fazer uma live, tá? Vamos fazer uma live aqui dentro do FC4, ó. Treino livre ao vivo. Transmitir sua sessão de treino livre permite que seus fãs acompanhem sua preparação. Golpes giratórios, voadores, na grade, finalizações atrairão fãs. Mas levaram um golpe para com que eles parem de assistir. Toda experiência de evolução de luta combinada com o número de fãs serão convertidas em expectativas da luta para a sua próxima luta. Não se machuque durante a transmissão, já que isso pode reduzir consideravelmente a experiência da luta. Beleza, vambora. Dá show então, hein? Eita, o cara já desfiou bem pra caramba. Ih, mano, o cara é bom, velho. Isso aí, não defende pra você ver. 611, aumentou. 614. Ah, o cara não bate. Ah, não, 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 não tô pedindo, não. Tô reclamando. Só uma observação, velho. Ai, caraca. O cara bate doído, hein, mano? Boa. Sentiu, hein? Ah, ele sentiu, velho. Ah, tá acabando, tá acabando. Dá um pra acertar legal. Boa. Seiscentos e quarenta e uma pessoas. É, ele sentiu aquela. Não. Uh-huh. Fora, velho. Ei, agora nós sabemos o que temos que trabalhar, certo? Bom, batemos o quê? 700 pessoas ali? Não lembra. Não lembro não, porque eu não vi. Beleza, tá aí. Fizemos uma live aqui, não é uma lesão, né? O que é muito bom. Bora aqui, então, avançar. Beleza, mano. Eu adoro aqui o UFC. Mas chega uma hora que você cansa de fazer. Não agora, não ainda. Mas vai chegar uma hora que eu vou cansar de fazer aqui os treinamentos. Seria legal se tivesse algo como simular, né? Como simular, mas simulando com os caras pegando ali os golpes, criando golpes e tudo mais. Infelizmente não tem como, né, mano? Ah, buffet com uma vontade. Temos vários aqui, né? Ativo. É, não dá nenhum dos dois. É, não rola nenhum dos dois ali. Deixa eu ver. Patrocínios. Promoções. Beleza, deu pra publicar ali nas redes sociais. Vai dar aqui também, ó, buffet. Buffet. Beleza, show. E é isso, mano. Bora aqui avançar pra próxima semana. Mas pra vocês já vai direto pra luta, tá? Eu vou fazer em office a quarta e quinta semana. Fechado? Vamos embora então, mano. Partiu luta. Galera, voltei aqui, ó. Já desbloqueamos três paradas aqui desse cara. Então já sabemos que ele ali é estrela três, né? No ranking geral, estilo de luta ali, jiu-jitsu. E ações principais, ó. Chave de ombro, estrangulamento. Só bagulho ligado mesmo ao jiu-jitsu. Beleza. Então já vamos aqui avançar. Já que temos apenas cinco ali, ó. Eu já vou fazer aqui a última semana com vocês. Eu quero ver se tem mais algum vídeo dele aqui, ó. Tendências, atributos. Atributos. Luta agarrada, golpes, vitalidade. Vamos liberar esse outro. Seu oponente não sabe se defender de ganchos. Tente pendular para os lados, para se aproximar e acerte um gancho. Beleza. Então essa vai ser a nossa tática. Bora aqui voltar. Bora aqui avançar. E agora sim, parte o luta, mano. A expectativa ali é baixa da luta. Nosso condicionamento ali no máximo. E é isso, mano. Vamos lá para a luta. Eita, o cara está me tirando a lé, mano. Beleza. Vamos lá então, galera. Apenas uma luta hoje. Mas a partir do próximo vídeo do UFC 4. Eu já quero trazer pelo menos duas lutas por vídeo, tá? Então diga nos comentários o que vocês acham. E vamos lá, mano, para a luta, para o UFC. Deve ser mais uma luta preliminar. D'Essite em cima do UFC 5. A Championship 5. Well, this about as decorated a kickboxer as has come into this division in some time, DC. And if we get a kickboxing match tonight, he ain't losing. He is a championship-level kickboxer. A guy that can stand in the pocket and trade and kick and punch with anyone. Coisas boas ali Nunca perdeu uma luta, venceu duas lutas Tem duas lutas na carreira Show Temos agora o patrocínio da Rebook Top Temos até a camiseta, ali a bermuda E vamos para o nosso adversário agora Cara que é mega experiente, né? Ih, mano, que paga-pau, véi Aí então, o americano Jaycee Stewart Deu 11 das últimas 12 lutas, hein? As últimas 4 por finalização Ele é um especialista em finalização Caraca, o cara tem um leão gigantesco ali na Nas costas Da hora, não ficou muito certinho, muito enquadrado, mas legal Pode ver que um olho dele está bem próximo, o outro está bem longe Beleza, a idade é 28 contra 23 Ele é muito mais alto, mais pesado Mas nós temos mais envergadura Nossa envergadura é muito boa, hein, mano? É uma das melhores Gaços longos do Barber Ladies e gentlemen, this fight is three rounds in the UFC heavyweight division Introducing first Fighting out of the blue corner This man is a kickboxer Holding a professional record of Two wins, no losses He stands six feet three inches tall Weighing in at 220 pounds Fighting out of Sao Paulo, Brazil Monster Ih, não, nem apresentou o cara direito Vamos lutar de blusa e camiseta, será? Entende Ai, legal Show Show Vamos lutar de camiseta, por que, velho? Viu, se você ficou fazendo os pelos do cara, o cara ficou complexado, mano Boa, já entrou, hein, já entrou Isso aí, barba Dá aquele que você aprendeu Boa Cara em pé, mano, ele vai sofrer, hein Muito bom trabalho de misturando o ataque Debaixo Hum, tá errado na jo... na... na joelhada ali Não, não A costela sua vai doer amanhã, viu Essa trocação tá boa, hein, mano Baixo, baixo Isso Castiga, castiga Essa costela dele, mano Que é Muay Thai Só entendi por que é da camiseta, hein Acho que a culpa é de vocês, viu, mano Ai, olha os pelos desse cara Ai, que pelos nojentos Olhei, viu, e ele também lé Deixou o cara mal É agora, hein Não Abre assim não, véi Isso Eu não vou ver a previa levar pro chão, tá Porque o cara é do chão Não É, batei isso aí, mano Já tô de uma trocação Não vai querer levar pro chão, tô achando Sentiu Ok, sentiu O cara não tem o vigor Olha o meu vigor já, mano Vamos trabalhar isso Lotador novo, né Vamos no gancho Boa Já que pode dar muito errado isso, né Dez últimos segundos Eu vou pegar assim igual um louco Mesmo sem vigor Não, não Ah, não, 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 não Sai daí Deu muito errado Não esperava esse clinch dele ali Mas demos uma bela Tô uma estragada, hein É isso, Leone Judá Soco tá entrando Vou manter no soco Alguns chutes às vezes Vou dar uma dispersada Se bem que ele sentiu no chute, né Vamos lá Partiu então o segundo round Nossa, velho Ele ia morrer agora Se pegar soco Boa Boa O chute baixo tava bom, hein Mano, vamos voltar com ele Mas tem que acertar Se erra É um prejúgio Lembrando que a dificuldade É a última, tá É difícil mesmo Boa O chute bem dado ele cai, hein Ah, mas tem que acertar essa distância aí Oh, mano, head kick lands 3 minutos e muda para ir na round 2 All right, so another swing e a miss And I'd imagine if your gas tank is this low You gotta find times to try to preserve that energy And get yourself back to a place Where you can actually dole out some damage Yeah, you gotta get out to space Find places to rest and recover Get against the octagon Go to the clinch Find ways to just recover No, 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 no Beleza É isso, é bater e levantar But oh, is he hurt Well, his corner was pretty urgent after round 1 Little bit lackluster there in that opening round He has certainly picked up the pace here And as a result, he has taken control of this second round That one snuck in Conseguiu acertar mais soco, velho Não, 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 levanta, levanta, levanta Levanta, mano, acabou É inacreditável, viu, mano É um vacilo É apenas um vacilo ali Cronicar e ficar sem ação total, né Nossa, olha a nossa luva, mano É aquilo, mano Batemos, batemos, batemos Não finalizamos Não acabamos com a luta Perdemos Igual futebol, quem não faz, toma Perdi, perdeu, já era Queria muito voltar a lutar contra ele Agora, mas vamos esperar, né Vamos esperar Tínhamos uma lesão antes da luta Fizemos ali um tratamento Medula óssea, não foi? Não deu Não deu Não recuperamos a tempo ali Fizemos uma boa luta Estragamos o cara ali, mas Entrou Entrou aquele Acho que foi direita, né Aquele direto e direita E acabou Acabou ali Com a nossa luta É isso, velho Não esperava ser Sei lá Quem nunca perdeu ainda Mas Primeira derrota Veio cedo, né Agora é Focar, treinar Para dar uma volta por cima E tentar ainda ser o maior De todos os tempos Aqui no UFC Mas o caminho É longo ainda mais Na última dificuldade, né Parada um pouco mais complicada Mas Bom, galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Dê um like Um favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação do canal Se inscreva Caso não seja inscrito É isso Muito obrigado pela visualização E até mais E até mais